Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like E o desafio do like de hoje é o desafio da torre do creme de avelã Temos aqui esses mini cremes de avelã, vou ter que montar uma torre com eles E antes que eu monte você tem que deixar o like, vamos lá? 3, 2, 1 e valendo! Bora lá, montando aqui a torre do creme de avelã galera E o último, parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu montasse a torre comenta Like da torre de creme E o desafio do velhote de hoje é Quantos tipos de creme de avelã eu usei no Mega Brigadeiro? Vamos ver quem acerta? Bora para o vídeo! Galera, velhote aqui de volta Eu estou aqui para mais um vídeo com o Mega Brigadeiro Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais É só procurar Família Velhote, que é o canal de desafios Então se inscreve lá E também tem meu canal de jogos, Joga Velhote Que todo dia tem vídeo novo de jogos, galera Se vocês gostam, então se inscreve lá Joga Velhote rumo a 900 mil inscritos E meu Instagram eu vou deixar aqui na tela, Velhote Oficial E o TikTok, Velhote Oficial também Que eu posto vários vídeos engraçados no TikTok, ok? E hoje, galera, o Mega Brigadeiro É com todos os cremes de avelã, galera Creme de avelã, para quem não sabe, é o quê? É o... a gente já fez com todos os tipos de Nutella Mas hoje é com todas as marcas de creme de avelã E foram todas essas aqui que a gente encontrou no mercado, galera E vamos começar, porque muita gente me pediu esse Mega Brigadeiro Eu já tinha feito com todos, só de Nutella Que inclusive a gente colocou aquele Nutella Bread Que é tipo um biscoito, sei lá, um pão com Nutella Que tem, tudo de Nutella do mercado E hoje vamos ver se vai ficar bom também Com esses cremes de avelã Eu acho que vai ficar bom, tu acha que vai ficar bom? Acho que não tem como ficar ruim É, a gente pensa assim, mas no final Quando vê, anota Vamos lá, espero que seja um 10 hoje Porque não tem como sair ruim A gente espera que não Porque já teve um monte de que a gente Achava que ia ser bom E não ficou ruim, né? E também se vocês tiverem sugestões de Mega Brigadeiro Para a gente fazer Comenta aí nos comentários Que é muito importante a sugestão de vocês Beleza? Agora vamos colocar os cremes de avelã Então, vamos começar, galera Vou começar com esse daqui Que é, na verdade A gente comprou uma caixa Que vem vários desses, galera Mas a gente vai utilizar apenas um Que é o do creme Que é Nada mais que um creme de avelã Que aposto que muita gente já comeu Que é metade e metade Então, vamos lá Colocar esse aqui do creme Uma colher É para ser uma colher Mas vamos pegar tudo aqui Tudo aqui E Vejo que vai ter essa dificuldade aqui De tirar, né? Então, bora Sai tudo aqui E é nois Então, colocamos do creme Agora vamos para esse aqui, galera Olha aqui Esse creme de avelã parece muito Quando eu olhei assim Parece muito Lembra muito a Nutella, né? Só que esse aqui é creme de avelã Bom princípio Vamos lá Coloca daqui Vamos abrir Olha Eu vou colocar uma colher de cada Ok, então Olha como está bonito Esse creme de avelã Bom princípio Opa Foi Esse aqui depois eu tiro no final O que sobra na colher, ok? Então deixa eu tirar aqui Ele já foi Depois eu tiro aqui A embalagem Certo? Temos esse daqui, galera Que eu não sei vocês Mas na minha infância Eu comi muito Que é aquele que vinha com uns Que a gente inclusive usou Para que mesmo? Canudos Canudos, é Que vinha uns canudinhos de coisa Mas esse aqui só é o creme, né? Esse aqui é o que? É o duo ou não? É, é o que é metade e metade Então É o creme de avelã com o que? Sabor de avelã e chocolate E creme sabor chocolate branco Então basicamente é um creme de avelã com chocolate E um creme de chocolate branco Beleza? Esse aqui está todo só o branco Mas depois que a gente pega uma colher deles Agora sim, hein? O cheiro está bom Colocar mais uma colher Beleza? Agora vamos para A que quase ninguém conhece, né galera? Quase ninguém Quase ninguém conhece Essa daqui chamada Nutella Conhece? Nunca ouvi falar isso aqui Brincadeiras à parte Ah não Isso aqui é uma coisa bem difícil De tirar Mas espera aí É para isso que a gente tem A colher Obrigado colher Vamos lá Tirando Isso aqui Ok Mais uma colher Da Nutella Vamos aí Vamos aí Certo Eu não vou colocar muito também Porque eu acho que senão vai ficar muito doce Então como a gente já colocou bastante doce E fica muito doce Então Bora colocar uma colher de carne Esse aqui é creme de avelã com cacau Choco Squeeze Como não precisa de colher É só uma bisnaga Vamos aqui Nossa Olha aí como está bonito Vamos agora Apertar a bisnaga Aqui Esse aqui não Está aberto Será que é assim só? Ah é Olha isso Colocava o equivalente a uma colher Não sei se isso Mas acho que Está bom, né? Ok Próximo temos esse aqui Camp Nut Creme de avelã Mais cacau A Nutella é o creme de avelã Com chocolate Ou é só creme de avelã? Não sei Deixa eu olhar aqui Dá uma olhada Que noa será? Creme de avelã com cacau Ah é Não é só o creme de avelã Tem cacau Então É isso aí Deve ter o gosto de Nutella Ah Sempre ele tem tipo uma água, né? Não sei porquê Tem que misturar Mas eu não vou misturar Vou colocar aqui Mais uma colher generosa E o último galera É esse aqui Aquele lá Vinha com creme de chocolate branco Esse aqui não Só vem com o creme sabor avelã Com chocolate ao leite O outro não tem o branco, né? E galera Se vocês ouvirem barulhos estranhos É porque acabou de começar uma chuva aqui Não sei se na cidade de vocês está chovendo Mas é que está chovendo todo dia Comenta aí se está chovendo ou não Bora lá Mais um O último É nóis Eu falei que ia tirar o resto Então é para isso que temos a espátula Vamos tirar Todo o resto aqui Pronto Está aí Agora vamos ao fogo Vamos lá galera Agora Misturando E olha como está bonito Eu acho que isso aqui vai ficar muito bom Será que vai ficar? Eu acho que o de Nutella lá Pode ser que fique parecido Ou talvez não Porque a gente não sabe se esses outros Têm gosto de Nutella, né? Porque o outro foi só Marca Nutella Só coisa de Nutella Esse aqui a gente já não sabe Porque tem uns também que tem chocolate branco Tem uns que são creme de avelã Sem cacau Só normal mesmo E tem Os com cacau Nutella Que também Mas acho que vai dar uma coisa boa Já ficou com Gosto de brigadeiro Com cor de brigadeiro E olha Como está Bonito Ainda tem umas coisas aqui Que precisam Derreter Mas eu acho que vai estar top, hein? Vamos misturar Oh Olha aí Olha aí a beleza Da cremosidade Do mega brigadeiro De creme de avelã Misturando Misturando Vamos lá galera Eu vou terminar aqui de misturar Daqui a pouco eu volto Para mostrar para vocês Olha aí pessoal Como está ficando Essa aqui é aquela parte Que ele fica bem Líquido Imagina isso aqui Naquela fonte de chocolate Que a gente já usou aqui Deve ficar bom, hein? Fazer um desafio Comida de verdade Versus creme de avelã Não Será que ficaria legal? Quem sabe Para o nosso canal de desafios É uma boa, hein? Vamos fazer esse desafio? Então fiquem ligados lá Vou continuar misturando aqui Daqui a pouco eu volto com ele pronto Bora lá Então pessoal Está pronto O nosso mega brigadeiro Com todos os cremes de avelã Do mercado A gente deixou esfriar E galera A chuva está mega forte Eu espero que vocês Estejam me ouvindo, ok? Vamos lá Vamos levar agora Para o nosso recipiente Aqui Aquela hora que todo mundo gosta Da cachoeira De brigadeiro aí, ó Uou Cai tudo aqui, ó Era para cair tudo Mas Não caiu tudo Hum Cheiro está Nossa Está com muito cheiro De bolo de aniversário Cheiro de Recheio de bolo de aniversário Não sei porquê Vamos lá Colocando aqui Espalhando Que hoje tem decoração A decoração hoje vai ser Top Mentira Está bom, hein? Agora Vamos pegar Esse aqui da bisnaga E fazer Um desenho aí Por cima Sei lá Para ficar bonito Se bem que nem dá para ver Mas tudo bem Olha aí Não deu para ver a decoração Está muito bonito Agora vamos lá Para a melhor hora Que é provar E dar nota Vamos lá Experimentar A nota Será que está bom, galera? E Nota A minha nota vai ser Lembra muito É Brigadeiro Bolo de aniversário Não sei porquê Nota 9 Gostei Nota 9 Agora vamos ver a tua Lembra muito sim Aqueles brigadeiros Caseiros de aniversário Está muito igual Se deixar congelar Na geladeira Aí mesmo que parece Porque geralmente Quando a gente pega Os brigadeiros Leva para casa E guarda na geladeira Para mim Nota 10 10? Está muito bom O que você achou assim? Gosto de brigadeiro mesmo Normal Quando botar manteiga Uhum Ficou bom Então Um 9 E um 10 Espero que vocês tenham gostado Do nosso Mega brigadeiro Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau